Vou fazer aqui uma brincadeira com as crianças aqui na Lagoa das Pedras. Ali tem duas crianças, vamos ver qual é a reação delas ao pegar pela primeira vez o Cubo Mágico. Bom dia meus amigos, tudo bem? Já conhece o Cubo Mágico vocês? Miguel já teve a oportunidade de brincar? Vamos lá! Primeiro com... é Miguel, né? Miguel, vê se você consegue montar aí. Está fácil. Muito bem Miguel, agora vou fazer aqui mais uma diferente aqui. Diogo? Vamos ver. E se eu fizer isso aqui, olha? Olha o espaço de memorizar. Pronto. Permutação dos centros. Consegue desfazer aí? Pega lá para a Diogo, vê se ele consegue. Olha lá, Diogo. Quem conseguir vai ganhar esse Cubo de Presente. E aí, será que ele consegue, Miguel? Eu vou te dar 30 minutos, tá bom? Dessa maneira aqui, pessoal, encerra a transmissão. Vamos ver se eles conseguem montar. E aí, eu vou te dar 30 minutos, né? Então, eu faço o seguinte só. E aí, vamos ver se eu fizer isso aqui.